Música Olá, boa noite, estamos aí mais apresentando mais um programa Religiosidade Fico muito contente, muito feliz que tenha recebido muita ligação, muito e-mail As pessoas agradecendo, mandando as perguntas, as dúvidas Hoje eu respondo a dúvida do comerciante Comerciante, ainda tem muito que ser feito, tem caminhos abertos, tem muito que ser feito Tudo anda no seu decorrer do tempo, mas também precisa da tua ajuda Precisa que tu esteja guiando e se orientando nos passos que tem que seguir Mas vem muita coisa boa pela frente, é só um ciclo novo que está se reforçando Liga para nós, marca uma hora, agenda um horário Nosso e-mail está sempre passando no rodapé, o telefone também Pode estar entrando em contato, pode estar fazendo uma agenda Para a gente estar entrando mais a fundo sobre o assunto Bom gente, é muito importante que as pessoas continuem mandando e-mail Continuem ligando, a gente responde com muito amor e carinho Assim como é importante também que a pessoa agente seu horário A religião, o culto, a afro, a religiosidade, nesse programa Ele tem o que? Ele tem a ideia de estar trazendo para as pessoas conhecerem mais sobre a nossa cultura Conhecer sobre mais os nossos costumes Um pouco de cada orixá, orixá do dia, orixá regente do ano Esse ano é regido por Xangô Então, todos os anos, todos os dias, são regidos para alguns orixás Então é importante que a pessoa assista, que a pessoa mande e-mail, pergunte Pode tirar dúvidas sem problema nenhum, a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo Com maior carinho, com maior felicidade de estar levando adiante a nossa religião É muito importante também que a pessoa procure, não apenas porque tem problema Mas sim por conhecimento, por busca de algo real e forte e muito vivo Então a gente aguarda o e-mail, a ligação, a visita de todos que queiram assistir Sábado agora, a partir das 15 horas, nós teremos sessão de Umbanda Ali na rua Minas Gerais, 219, que é onde é a sede do Ileafro de Umbim Oxalá Onde nós atendemos, né? Então, fazendo convite, né? Para sábado, a partir das 15 horas, sessão de Umbanda no Ileafro de Umbim Oxalá Respondendo a pergunta da nossa amiga, que põe o pseudônimo de Maria Ela manda a pergunta falando sobre o signo, né? Sobre o que que tem, o signo influencia a pessoa, o caminho, aquelas dúvidas frequentes das pessoas, né? Então, o signo tem muito a ver com o temperamento, com o gênio da pessoa também, né? Existem estudos que até dizem que os 12 signos são representados a cada orixás da nossa religião Eu não concordo muito, é uma opinião pessoal minha, eu não concordo muito Porque nós temos 16 orixás, e se nós formos ver por sobrenome, são mais de mil orixás que passam, né? Então, há quem siga, há quem... Mas o signo sim, ele respondendo a pergunta da Maria O signo sim, o signo da Maria, ele tem muito a ver com o temperamento, com o jeito da pessoa Com... eu sou canceriano Canceriano é mais caseiro, é mais calmo, é mais em casa Eu... minha casa é imensa e aberta a todos Então, eu sou muito da minha família, sou muito dos meus filhos, meus filhos de santo, meus filhos de sangue A... a todos que eu abraço, né? Sou um paizão assim, que eu abraço e ponho debaixo da asa, né? Então, isso tem muito a ver com o signo também Então, pode ser... mas a tua pergunta, Maria, se tem algo a ver Tem sim algo a ver com o gênio, com o temperamento e com a personalidade da pessoa, né? E a influência também do seu lixar de cabeça, do seu caboclo de Umbanda Até do seu próprio Exu também Tem a influência no dia a dia, no dia a dia da pessoa, né? Então, a minha... até... eu fico como filho de Axalá, né? Abraço a todos O grande pai de Axalá não deixa ninguém de fora, então abraço a todos também, né? Então, existe esse comparativo junto à nossa religião Que cada um segue assim, da sua forma, né? Sem misturar muito, que se não dá choque, mas... levando adiante Então tá, estamos aí agradecendo mais uma vez os e-mails Agradecendo as ligações Pedindo que tu, que a pessoa, né? Ligue, agente seu horário, agente sua visita Fica novamente o reforço para a sessão de sábado Enforçando o convite a todos que nos assistem Da sessão de sábado, a partir das 15 horas da rua Minas Gerais, 119 Brilha, Afro, Diogo e Oxalá Vão ser todos muito bem-vindos, muito bem-recebidos E a gente pede que ligue, entre em contato No programa de saúde, financeiro, caminhos trancados A gente vai estar orientando junto com os buses Eu vou estar trazendo para as próximas vezes, mais pra frente As cartas também Responder alguma, o pessoal tem pedido por e-mail Ah, joga a carta, responde minha pergunta na cara Aí eu respondo o e-mail, mas eu vou trazer aqui Para a gente passar pelo programa também o jogo de cartas Para estar interagindo junto com o bus E estar reforçando a nossa cultura religiosa Muito obrigado, uma boa noite Tchau! 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 Tchau!